Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Dois homens foram executados em zonas diferentes da capital ontem à noite. A polícia disse que os dois tinham envolvimento com o tráfico de drogas. O primeiro a ser morto foi José Carlos de Oliveira Correia. O pato, o crime foi em um beco na frente da casa da vítima no Zumbi, zona leste da capital. Ele estava em via pública, estava até com uma das pernas machucadas, quando populares observaram que uma moto se aproximou, estava com duas pessoas, deu a volta. E foi o encontro dele que fez os quatro disparos com características de execução. Três dos disparos na cabeça e um no pescoço e logo em seguida empreenderam fuga. Ainda na noite desta quarta-feira, mas na Zona Norte, o ex-presidiário Jefferson Pereira da Silva Castro, conhecido como boi, foi executado com quatro tiros neste lanche no início da Avenida Nepal, no Nova Cidade. Três homens chegaram em um carro e estacionaram próximo ao local do crime. Um deles puxou uma arma e disparou contra a cabeça e as costas da vítima, que morreu na hora. Os assassinatos foram em áreas diferentes aqui da capital, mas segundo a polícia, o que os crimes têm em comum é que as duas vítimas eram envolvidas com o tráfico de drogas. Jefferson, por exemplo, segundo a polícia, era um dos líderes do tráfico de drogas no Nova Cidade. Ele já respondia pelo crime de tráfico de drogas, era muito conhecido na área, lá temido, várias pessoas já afirmam que, no caso o boi, era traficante lá da área. O adolescente que estava desaparecido desde domingo em Capiranga, no interior do estado, foi encontrado morto. Ele tinha 15 anos. O corpo estava em um campo de futebol e tinha sinais de violência no rosto e na cabeça. O caso é investigado pela delegacia da cidade. A FUCAP está com uma feira aberta hoje e amanhã. Vários projetos desenvolvidos pelos alunos estão sendo apresentados e marcam a Semana Nacional de Tecnologia. Um sistema de irrigação automatizado. Ele ajuda agricultores a economizarem dinheiro e água. A gente criou um dispositivo microcontrolado, que ele faz a parte de irrigação e fertilização automaticamente. Ou seja, você vai no seu sítio, deixou lá, ah, vou passar 30 dias fora. Quem que vai cuidar do seu sítio? O caseiro. Mas, às vezes, o caseiro também está um pouco ocupado e não consegue ver tudo. No final do mês, você vai perder a plantação porque não houve bem cuidado. Aqui, uma hidrobike. Ele é alimentado por uma fontinha, uma bateria. Isso mesmo, uma bicicleta diferente do que a gente está acostumado a ver por aí. Digamos que você está pedalando e você tem um obstáculo, uma ladeira pela frente, e você sabe que você não vai conseguir ou você está cansado de pedalar. Ela é uma bicicleta comum, porém, com um motor adaptado quatro tempos ao hidrogênio. Você vai poder ligar o motor e sair com ela andando normalmente. Aqui, os estudantes desenvolveram aplicativos para celular. Um ajuda professor e aluno a calcular fórmulas físicas e de matemática. Esses e outros projetos estão expostos em uma feira na FUCAP. Ela fica aberta hoje e amanhã. Aqui, vocês vão ver protótipos de meninos de ensino médio e alunos do técnico. E, mostrando para a sociedade, muitas empresas privadas vêm e compram os projetos e desenvolvem. Instituições públicas também. Vocês vão encontrar aqui projetos para agricultura, para geração de energia, para aplicativos, para supermercado, para segurança. Os projetos foram preparados em um período de três meses. Ao todo, estão envolvidos 1.200 alunos dos ensinos médio e técnico da faculdade. A feira marca a Semana de Ciência e Tecnologia. E tudo o que é apresentado aqui está voltado para a sustentabilidade, matemática, segurança e tecnologia. Os supermercados da capital devem abrir vagas temporárias nesse fim de ano. Esse foi um dos assuntos de uma reunião do setor na Assembleia Legislativa. A repórter Priscila Mello acompanhou. Priscila. É isso mesmo. Essa foi a segunda reunião para falar sobre a situação econômica aqui do Estado para o fim deste ano. Dessa vez, a conversa foi com a Associação Amazonense dos Supermercados para discutir sobre os trabalhos desse segmento. O trabalho é grande, né? A gente está buscando cada vez mais ser mais eficiente, buscando condições comerciais melhores para que a gente possa repassar isso aí e também ajudar dentro do que a gente pode aí no setor. Agora também, com o final de ano, a gente acaba contratando bastante vaga temporária que acaba querendo ou não ajudando a economia e incentivando aí o crescimento. Isso significa 58% da arrecadação do Estado. Então, nós precisamos ouvir aqueles que geram emprego, distribuem renda e saber das possibilidades dessa cooperação, dessa ajuda, para que eles continuem a ajudar o Estado no crescimento, melhorando a arrecadação, ampliando os postos de trabalho. Além de tentar melhorar a economia nas redes de supermercados, novas contratações também devem ser feitas. Uma outra reunião também está marcada com o segmento de indústria aqui na Assembleia Legislativa do Amazonas. Eu volto com você ao estúdio. E os abrigos daqui de Manaus já começaram as campanhas de Natal. Para ajudar, basta adotar uma cartinha, comprar o presente e levar até o local. Ainda nem é Natal, mas já tem criança ganhando presente. Eu gostei que a mãe me trouxe presente. Eu amei. Mas nem todo mundo tem uma família como Ana Luísa, uma mãe para dar um presente. Para quem está nos abrigos, por exemplo, a visita do Papai Noel é uma incerteza, mas isso não diminui a esperança. Para eles, sobra gentileza. Aqui no abrigo Moacir Alves, um ajuda ao outro. Tanta bondade merece retribuição à altura. Manuel, envergonhado na frente das câmeras, com uma palavra, resumiu o que quer de Natal. O que você quer ganhar? Um carro. Já o desinibido Luís tem uma lista mais extensa. Papai Noel, é preciso tratando, 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 numa memória, preciso rastro e carinho. Uma simples doação representa muito na vida dessas pessoas. Quando as pessoas vêm, visitam, traz o brinquedo, traz o presente, eles se sentem amados, queridos e respeitados. Já o abrigo Janeldoli tem um projeto bem parecido. Trazer presentes, vão trazer materiais educacionais, roupas, calçados, é toda uma quantidade de itens que a criança possa suprir durante o ano que vem. A gente já está contando com aquela possibilidade de a criança ter o presente e ter os itens que precisa para o próximo ano também. A ajuda será recebida até o dia 16 de dezembro. O local abriga 34 crianças que estavam em situação de risco e ainda ajuda outras 160 da comunidade. Um presente pode mudar o Natal delas. Afinal, vem uma carinha de satisfação. De uma criança, não tem preço. Se você quiser ajudar o abrigo Janeldoli ou o abrigo Moacir Alves, que você acabou de ver na reportagem, é só entrar em contato por esses telefones. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.